Trope na voz, liveira no beat, tá ligado que é hit Se o popôzão dela descer hoje, nós vai é embrazar Se o popôzão dela descer hoje, nós vai é embrazar Fuma maconha enquanto ela me dá Fica doidona menina, liveira vai te ensarrar A base já tá tranquila, então pode encostar Fuma maconha enquanto ela me dá Fuma maconha enquanto ela me dá Só quem chama as amigas social, quem vai rolar De tequila fica louca pros moleque demiar Se o popôzão dela descer hoje, nós vai é embrazar Se o popôzão dela descer hoje, nós vai é embrazar Fuma maconha enquanto ela me dá 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 Só quem chama as amigas social, quem vai rolar De tequila fica louca pros moleque demiar